Tu vai, tem lugar que é só pra te irritar, tipo shopping. A gente não vai no shopping, sabe porque a mulher manda. A gente sabe olhando quem é o cara que tá com a mulher no shopping. Tem aquele banco pros namorados, vocês já viram aquilo? Aquilo é humilhante. A mulher sai do provador, tem um cara sentado assim. Jogando no celular, assim. E ela larga a gente ali, e dança. Aquele banco é tipo o cantinho da disciplina. Parece que ela vai sair do provador, vai olhar na tua cara e vai falar tipo Cê sabe por que que cê tá aqui hoje, né? Esse é o pior de Vitor Carmejo. Sim, eu engano os comediantes, aviso que eu vou mostrar o melhor deles. O que que eu faço quando eles chegam aqui? Eu mostro o pior. Eu escavo os vídeos, eu sou um arquipélago. De onde que eu tirei arquipélago? Meu cérebro foi procurar arqueólogo e veio com arquipélago. Ele é o Ross do... Sabe comédia? O arquipélago de... Faz arquipórdia. Ele é um comediante cercado de outro comediante. Todos os lados. Muito bem, Carmejo. Cê trouxe pra gente um vídeo. Geralmente eu peço vídeos bem velhos. Você mandou esse do... Não, peraí. Comedy Central? É. Aí eu falei, não tem mais velho? Não, então até tinha. Eu não sei até que foram parar meus vídeos velhos, cara. Procurei, mas a gente deve estar apagando a nossa história. A gente está apagando. Só fazendo uma limpeza, dando nossas vergonhas online. É o Davi que tem a senha. Então, é isso. O que do Beatles tem a senha? Acho que até por isso que deram a... Ah, entendi. Mas aí, cara, eu queria ter achado... Porra, não achei, cara. Tem que ver onde é que tá no... Ah, não sei onde é que tá. Mas fala por alto. O vídeo do texto que eu fazia do Brazilian Day. Que hoje eu tenho uma vergonha... Mas nesse tem Brazilian Day. Não, mas a versão do Suprassoma do início... Essa é a versão melhorada. Essa é a versão melhorada? Mas pelo menos o áudio é bom. Que vergonha. É, então, porque o áudio do outro é péssimo. E agora, pra quebrar o gelo... Victor Camenjo! Porra, é a única coisa que eu ia pausar. Que voz é essa? Não sei, que é essa pessoa. Teve uma moda na televisão brasileira, uma época. Que a voz, deixa eu quiser... Um negócio mais ou menos assim. Quando era assim... Culpa que você crescer isso aí. Tá na hora de não tinha o quê, não tinha o quê. E eu, gente, porque a voz padrão da band... É. É um cara falando... O jornal da band tem que fumar pra você. Inclusive, um abraço do Fabien Bu. Ele era essa cara. Era ele. Era ele. Era ele. É o Leibu. Grava a sua série, amigo. Eu acho engraçado, mas assim... Aí a band escolheu ele pra ser a voz padrão da banda. Tipo, não. Ele era o Lombardi da banda. Vocês estão muito enganados. Dá pra anunciar. É muito triste, inclusive. Jornalismo de confiança, mané. É aqui. Ricardo Boixá. Boixá devia amar. Eu não sei. Se é Luiz da Ken, eu comandante a Bilton. Vê seu... Volta, hein? E agora, pra quebrar o gelo... Ah tá, lembrei. Victor Camelho. Nossa, sim. Falta. Para. Para, socorro. É o seguinte. Para, socorro. Eu tenho problemas muito graves em me ver fazendo qualquer coisa na tela. Coisas antigas. Eu tenho assim, eu passo mal e não tenho vontade de vomitar. Pode ser que eu passe mal aqui hoje. Por quê? Mas hoje, especialmente, o programa tem café. Nunca teve café. Eu precisava... Por que que marca de café não patrocina, gente? Porra, não sei. Patrocina o podcast do... De quem? Ai, meu Deus. Do Humberto Roça, do Varela. Sério? Mô, eu ganho artesanal toda vez. Mô, eu morro. Que é isso? Café, gente. Café é vida. Eles ganham lá coisa. Ó, cheiro café que não enjoa, hein? Não, é isso. E aí, cara, tem problema muito grande. Até que assim, o jornal de casa ficou fácil, eu não assisto mais. Postou, tá postado, eu não vejo. Acabou. Tortura pra mim é, tipo assim, grava especial e tem que ficar revendo pra fazer edição? Nossa, que é o pior momento do meu trabalho, da minha era. Isso aqui, vocês não sabem, o esforço tá sendo, o sofrimento tá sendo pra mim, essa cara de idiota que eu tinha há alguns anos atrás. Tinha uma cara de idiota. Tinha? É engraçado. Eu tinha cabelinho, cabelinho horrível. Mas você tinha um perfil de idiota. Era idiota arquetipicamente. Sim. Era um cabelinho. Sim. Você parecia meio novatão. Meio crente ainda. Meio crente um pouco. É, crente ainda. Não tava com cara de quem votava no Partido Novo? Tá. É, você tinha esse bigodinho mal formado. É, não. E a comunidade demorou um pouco demais. Você tinha muito essa cara, sabia? É. É muito essa pessoa. É outra pessoa hoje. É. Não, e o Beto Russell, foi no Planeta Podcast, e eu não sei se foi pro ar isso. Mas ele tentou me elogiar, e ele foi muito sincero no meu elogio. Porque ele falou, cara, você tá muito melhor porque você tinha uma cara de perdedor. De perdedor. Ele enfatizou muito o perdedor, e eu fiquei um pouco triste, mas acho que faz sentido. O editor hoje também tem café. Tem café. Todos os cafés. Marcas de café. Vamos ver o perdedor em ação. Nossa, que merda. Eu tava vendo televisão esses dias agora, tava passando aquele Brazilian Day. Cês já viram aquilo? Pra quem não sabe, o Brazilian Day é uma festa enorme que os brasileiros que moram nos Estados Unidos organizam pra comemorarem o fato de serem brasileiros e terem conseguido fugir daqui. É isso. Mas é justo. Acho que cada povo devia ter o seu dia. Tá aqui no Brasil mesmo. Sei lá, imagina a gente comemorando, sei lá, o Bahia Day. Todo mundo dormindo lá, catinho. Ou então, sei lá, o dia dos gaúchos, né, o Day Day. Eu pensei se a gente punhou ou não essa piada. Essa última. Não, até essa piada, sim. Explica, explica, explica. É. Gente, é bom a gente ver, às vezes, o tempo. Porque mostra que a gente melhorou quanto pessoa, quanto cidadão, quanto contribuinte. Que ele achou o livro. As pessoas mudam, mudam, óbvio. Ao contrário dos eleitores do Bolsonaro. Com certeza. As pessoas mudam, elas admitem isso pra fazer. Admitem. E aí, cara, enfim, porra, é atestado de principiante, só pode essa piada. E aí, horrível, e me deu problemas, inclusive, porque eu não satisfeito com essa piada no Comitê Centro. Eu fiz essa piada... Bruno. No dia do Independência Gaúcha, não sei. Não, no dia da Revolução Forró-Pilha, não. É, no dia da Revolução Forró-Pilha. De todas as piadas que você fez na tua carreira, você já teve piadas de clichê, certo? Claro. Ok. Talvez eu uso. Já vamos falar de clichê. Ok, tá. Faça o desabafo primeiro, a gente abre os parâmetros de estúdio. Se você faz de conta que essa piada fosse sua. Ok. Você usaria ela... No Falso Silva, ao vivo com o Brasil, é essa pera, galera. Eita, ele encheu a mão lá, galera. Em minha defesa, cheguei lá, cheguei lá, cheguei lá. Mas, porra. Mas talvez eu usasse porque precisava da galera rir, né? Então, foi essa a minha ideia. Só que aí, quando cheguei, eu na hora não me atentei. Você esqueceu de 40 milhões de pessoas. É, não me atentei que a Globo passe nos Grandos Sul. Justifica os meios. Não me atentei que a Cine de Gaúcha seja a Globo, sabia? É, você esqueceu o que você falou, Farrão Pílio. Eu falei, independente. Não teve independência. Não teve. A emissora brasileira ainda passa lá, não é o povo de Gaúcha aí? Não era. A RBS não tira o Faustão. Não tira. Então, assim, quando cheguei, olha, minha ideia do Facebook, final do Facebook, Deus eu tenho. Tava assim, ó. Tinha um velho que ele me... Ele falou que se eu pudesse ir no Rio Grande do Sul de novo, ele me matava. Ah, ele me matava. Ele era motoqueiro? Não, ele era aqueles velhos montados no cavalo. A capa do Facebook dele... Ou seja, ele era o avô do motoqueiro. Exato. O motoqueiro da U. Ele tinha uma Harley Davidson. Era uma moto? Não, não é da égua dele. Harley Davidson. É que ele era o motoqueiro Farroupilha, do tempo da Revolução ainda. Paravilhoso. Ele falou que se ele... Se ele me visse no Rio Grande do Sul, ele ia me matar. E por isso, ele nunca foi pro Rio Grande do Sul. Não. E ia ser legal, ia ser legal. E eu tava vendo o UFC também. E eu sempre fico muito nervoso vendo aquilo. Porque deve ser um trabalho muito estressante. O trabalho do cara trocar porrada contra o cara por 15 minutos. E no momento que ele tá cansado, ele tá suado, ele tapa descansando no corner dele. Ele tá sangrando. Ele tá querendo morrer lá de um desgraçado com um sacão de gelo. E encosta no peito dele. Por quê? O que ele acha que um saco de gelo no teu peito vai te ajudar em algum momento no teu trabalho estressante? Tá lá. Pô, não tô batendo minha meta. O moleque tá doente de casa. O moleque vai separar de mim. O chefe vai me matar. Eu não aguento mais. Eu preciso de férias. Calma, cara. Fun fact. Essa piada surgiu. Eu lembro do dia que ela surgiu. Eu tava... A gente tava assistindo o UFC. Tava na casa do Banguela. Já que ele é Banguela vai entrar. O Banguela, ótimo. Porque ele vai retwitar isso. Ele sempre retwita tudo que fala. Verdade. Então, Banguela, beijo pra você, meu amigo. Em compensação. Manda um beijo pra você. Mas você é culpado porque você não acreditou nesta piada. Eu falei pra você que ela ia funcionar. E eu... E na época que a gente tava vendo. A luta. E eu vi o cara botar o sacão de gelo no peito do cara. E o maluco tava coberto, banhado em sangue. Aí o cara chegou e encostou. E na época eu rio disso. Achei isso engraçado. E o Banguela, o Murilo? O Murilo Couto? Olha, ele falou. Não. Não tem graça não. Não tem graça. Não. Em momentos de férias. É, aí... Você gosta dessa piada? Tem camisa com essa piada? Não tem uma camisa com essa piada? Eu gosto de... Sim, tem outra. Então não foi o que fez. Nossa, você nunca viu? Eu não. Nunca tive com essa camisa? Não. Aqueles não sei o que lá e encostam esse gelo no teu peito? Não. Juro por tudo. Eu já vi. Teus fãs fizeram. Então foram fãs que fizeram. Eu não. Então, gente... Eu gosto muito dessa piada. Ótimo. Então se tiverem um merchandising oficial meu, manda pra mim, pelo menos. Eu ia falar uma outra coisa antes também, que é... Você que quer ser comédia do stand-up. Você! Você! Você que acabou de comentar dos 8 anos. Todos você que quer ser isso. Venha para o time do comédia do stand-up. Tem uma certa dificuldade de começar o show, né? Bem, eu sempre tive esse problema. Como é que comer? Como é que você fala... Porque é muito boa noite, boa noite. Deixa eu falar daqui sobre laranjas. É, eu entro direto na piada. Foda-se. Sim, mas eu tô dizendo... Mas ao mesmo tempo que a gente quer entrar direto na piada, o nosso organismo quer o mínimo de um link. É, qualquer coisa. É, como é que... Com mais mola. A gente fica pedindo um link com mais mola. Me dê um link, pelo amor de Deus. Você ali... Bom, eu gosto muito de televisão. Um link. É, um link com essa alma aqui. Só tem piadas soltas. Eu não tenho uma narrativa que estou sonada ainda. É isso. É horrível. Eu gosto muito de televisão. E aí eu tava vendo o Brasil e andei. Mas do setup para o setup. É, cara. Eu tive que começar um assunto... Tudo que a gente queria dizer. Boa noite, eu tenho algumas piadas pra vocês. É, por... Parágrafo, não tem outra versão. Dois pontos, é isso. Dois pontos. Que divertido. Isso é no Comedians, né? É no Comedians. Não parece? Tá bem grande. Tá, né? Mas já na televisão. Escreve que também é engorda. E essa camisa não era minha também. É, era minha. Eu tô vestido de camisa. Poxa. Não era minha essa camisa. A minha namorada, ela tem uma filhinha. E um dia a bebê não queria dormir. E falaram pra mim que eu tinha que levar a bebê num lugar que deixasse ela bem cansada. Eu levei ela no banco. Com cinco minutos de fila, a mina tava... Porque tem alguma coisa no banco que suga a tua energia. Eu consigo ficar, tipo, dez minutos em pé esperando o ônibus, entendeu? Mas no banco, com oito minutos de fila, tu fica... Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, senhor. Me tira daqui, meu Deus. Pelo amor... Não, me mata, senhor. Me mata, senhor. Me tira daqui, meu Deus. Me tira... Sabe o que eu fico pensando? Banco, banco. Muito bom o assunto do banco. Então, é emocionante, né? É, mas o que eu fico pensando é... Como que essa quantidade de cabelo caiu tão rápido? Muito cabelo, cara. Agora eu tô olhando e nem tinha o cu de macaco ainda. Foi muito rápido. Não, não, não. Não, você realmente era outra pessoa. Sabe o que eu lembro também? A gente vai falar de banco já. Mas eu lembro de eu te... Dando o seu... Não sei se era o seu primeiro que você tinha usado, mas o seu segundo termo. Eu te vi fazendo um show. Você nunca fez show de termos. Você fazia assim. Aí eu te vi fazendo um show. Sim. De um termo, de um de fundo que você doa. A sua segurança do comitê te prestou. E eu falei, Vitor, pelo amor de Deus, esse termo. E as gravatonas do Didi Mococca usavam. Não, e era uma coisa que você usava que era um tom sobre tom que não usava mais. Sim. E eu lembro de eu tentando te explicar. Sim. E eu falando assim, Vitor, não usa mais tom sobre tom. Tipo, preto com preto, roxo com roxo. O piloto de Queer Eye Brasil foi naquele dia que foi gravado. É, pior ainda, quando a camisa é escura e a gravata é menos escura. É feio. Aí você, mas não é feio. Eu falo, o Gugu usava isso nos anos 90. Lembra que ele usava o terno tudo da mesma cor? Aí você falava, mas eu falava no terno hoje. É, é verdade. E é verde limão. Sabiam disso? Uma curiosidade pra vocês. E aí eu lembro você falando assim, mas no Oscar, o povo usa. E aí você fala, eu queria, o Oscar, é tudo só, é, 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 é tipo, é, então. Não é, sei lá. Não é Colombo. Igual você tá usando. É, eu tá usando Colombo. É uma zombreirona bonitona, assim, ó. Uma zombreirona. Isso. Era, eu usava, ué. Ah. Parecia aquele personagem. De Jimbo Pô. Não, era. Não, era aquele, o, aquele fantoche que fazia, o banco era do Rá-Gem-Bunk. Ah, assim, como é que ele chama? Não lembro. Tu fala fantoche que fazia o... É, que ele tinha um cabelinho onulado, assim, sabe? Ok, claro. Ok, ok, ok. Parecia a Dóris Guisse, parecia uma secretária de futuro. É. Aqueles, aqueles zombreirona. Era isso. É, aí eu expliquei. Aí, teve uma hora que eu não consegui mais explicar, eu falei assim, eu sou gay, você era. É isso. Não usa mais. Show. Aí, eu dei pra ele dois paletóis. Acho que eu era Badana Republic. Era. E o outro era um Calvin Klein, que era até um corte mais quadradão, que eu não podia mais usar, porque a minha carteira do sindicato de gay tava me cobrando muito isso. Eu tinha que dar um pouco mais na linha. Aí, passei pra você, hétero, ex-crente. E aí, ficou bem em você, e aí você adentrou isso. Inclusive, poucas coisas gritam mais ex-crente do que o perno com o breira grande na cara. Poucas coisas gritam mais de, eita, eu tenho lá mesmo ex-crente. E ali começou a transformação do herói. Foi aí que o cabelo caiu. Você pôs o terno no cabelo, o cabelo falou, my work here is done. Você já encontrou o seu armador. A jornada do herói encontrou o mentor ali, aí já, e aí foi. E aí a barba começou a crescer. De verdade, a medida que o cabelo começou a cair. Eu nunca interessa, porra, testosterona. Me disseram. Exato. Nessa época, minha amiguita tinha dormido, eu tava com a criança, criança, cara, brincava, não, porra, não. E eu tentei de tudo, tentei fazer leite, mamadeira, nada, a criança não ia. E aí eu tentava, porra, acho que ela não tá pegando a mamadeira. Porque, cara, e assim, naquela noite, foi a noite que a criança decidiu que ela não queria mais mamadeira. Ah, aquele dia eu não queria mais. Não quero, não queria mais. Não queria mais. Aí eu falei, porra, eu há de maquinar, nunca tinha ficado com um bebê na vida assim, pra cuidar. E aí eu tava ali, não sabia o que fazer. E aí eu falei, acho que ela não quer, porque eu acho que ela não provou o leite. Se ela sentiu o gostinho do leite... Ela falou, hum, que delícia. É, hum, vou... Tá muito bom. É, aí tá uma hora que ela chorou o espirro no leite na boca dela. Nossa, cara, ela se me olhou. Você tá louco, cara? É, cara. Você tá completamente louco? É, ela me olhou como se eu tivesse traído ela, assim, cara. Foi um choro tão sentido. Tô aqui tentando tirar lactose na minha dieta. É, cara, foi horrível. Você tá aqui. Foi horrível, cara. Poxa, não valeu? Atkins, pelo amor de Deus. Horrível. E aí, sabe que eu me deixo puto? E aí, nesse dia, quando ela chorou, eu abracei ela e eu fiz assim, ó. Um, dois, na terceira braça. Ah. Eu, porra, Daniela. Só balançar a porra da criança. Tô há três horas correndo com a criança. E aí foi, aí nasceu essa piada. Muito bom. A parte do banco foi só o desabafo, né? Não, mas eu gosto muito de banco. E eu até acho que eu tenho um material de banco, você... E não é muita gente que tem, né? Não. O Danilo tinha um de banco eletrônico. É. O pessoal tem focado mais em lavar o pau na pia mesmo. Bonheta. É. Interrogente. Isso, isso. Os dois votaram aqui no banco. É, então, acho que... Essas pessoas, elas não precisaram ir no banco. É. Tavam transando. A gente tinha que estar... Felizmente... Felizmente, não tem tanta transa pra fazer. Tem que resolver. E aí, que é engraçado, e eu gosto muito do que acontece nesse programa, quando a gente, por acaso, tem a mesma premissa e vai chegar em dois materiais diferentes. Então, por exemplo, essa premissa aí, ó, eu tenho... Vamos debatê-la. Xinga, mas fica esfregando. Meu Deus, por quê? Por que que o cara do caixa vai embora? O cara vai embora. E dane-se. Fica 40 minutos na fila. Pô, votam só dois. Graças a Deus, votam só dois. Vou conseguir. Fica desejando mal pras pessoas da fila. Mas, pô, esse gordo, podia morrer aqui, esse gordo. Tanto que tá banha nesse corpo aqui, porque não vai pro coração, né? Nem doer, é ser rápido. E se o cara começa a passar mal, eu falo, mas os garotos estão infartando aqui, gente. O cara tá... Mas não, ele vai embora. É, aí tem essa premissa, o caixa vai embora. E eu acho que eu também nunca cheguei numa boa piada, mas eu sempre achei muito engraçado o caixa ir embora. E as pessoas ficarem muito chateados. E as pessoas já riem. As pessoas já riem, porque realmente, elas já se viram nessa situação. Sim, sim. Com certeza. E aí, o cara... Eu lembro, cara, porque foi... O caixa vai embora. Ele vai embora. Eu lembro, eu utilizei qual foi a agência. É muito cruel. É, essa piada... Que outro jeito que a gente queria? Porque tá na hora dele ir embora mesmo. É, o sindicato tá ali no pé, cara. O sindicato... Assim, o único jeito... Eu vou instituir um banco, o esquema Disney. Vou contar pra você, pro cliente não ficar chateado. Como é que funciona? O esquema Disney é o seguinte, se você ler, É... Às vezes, como trabalho na Disney, eu não posso dizer exatamente isso que eu vou dizer. Mas você vai conhecer um personagem, mas não tem um só, tem quatro. Sim. E se você ver que tem quatro, você fica chato, você fica puxa, não é só. Porra, é. E aí, o que acontece? Você fica numa salinha, aí pode chamando as pessoas, que aí você não vê que o caixa vai embora. Então, vai chamando pra você não ver ele embora. O triste é ver. É. É isso. Você tá sendo muito abandonado na guerra, entendeu? Exatamente. É tipo, eu vou salvar vocês, eu também. Peraí que deu a minha hora. Aí vai ser, e ele bota a plaquinha horário de almoço, às vezes. É, muito triste. Entendeu? É, inclusive é, você não só não pode ver o caixa sair. É muito triste. E pra camuflar mais ainda, se pudesse colocar os vestidos de Mickey, a tela ajudava também. Ajudava. 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 É muito bom. Eu amei quanto do Brasil, a minha, que é essa tristeza que eu tenho que eu me peguei desejando mal para uma grávida. Realmente. Porque elas foram a fila. E... E eu fiquei... A gente chega com aquela mãozinha na costa nem para doendo tanto. É, e a minha questão no dia, que eu estava bem, bem chateado, bem puto mesmo, eu pensei... Por que... Por que você tem esse benefício? Eu sei o que você fez para ficar grávida. Por que isso te dá um benefício? É verdade. O pessoal estava tramando, a gente não falou. Tá vendo? Ah, eu ganhei muito dinheiro com meu texto de banco. Foi? Ah, sim. Eu não. Ganhei muito dinheiro, fiz muito show. Não ganhou? Ah, fazendo show. Ah, mas esse cachê aí, Bruno, bota. Não, eu tô dizendo de fazer evento. É um texto bom pro evento. Porque as pessoas vão procurando pro evento. Esse show aí, acabava o show, eles davam um quiche e uma coca pra gente. Uma quiche de chimês. Os comediantes todos ficam sonhando. Ah, um dia que a gente vai chegar no Comedy Central. É só pelo glamour, viu? Só pela luz. É só pra ter a história ali, caralho. É só pra quando a gente morrer, poder ter imagem de arquivo. Pra passar nos vídeos pra... Galera ficar emocionada. Vê que é na cara dele que é de sacanagem que ele faz isso. Porque ele tá trabalhando lá, tu vê na cara dele, ele faz tipo... A gente falou muito mais alto do que a gravação. Tem uns cara que te irritam, cara. Tipo, médico. Eu fui no médico, entrei na sala. O médico mandou eu entrar naquela camona, sentar naquela camona alta lá, com aquele papai de presunto em cima. Eu sentei e ele falou, muito bem, Victor. Vamos lá, vamos começar. Respira. Eu respirei e ele falou assim, não, 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 não. Não, Victor, você tá respirando errado. Eu fiquei meio bravo quando ele falou isso, porque uma das poucas certezas que eu tinha na vida é que eu sabia respirar. E a notícia que tu não sabe nem respirar é uma notícia horrível. Eu tava esperando qualquer notícia ruim depois dessa. Sei lá, pra mim podia o Darth Vader entrar na sala naquela hora, tipo... Victor, eu sou o seu pai. E eu sei respirar, olha. Por que você falou, nossa? Você se arrepende? Do quê? Ou a Disney com o Blue Royals no Darth Vader. Na hora que entrou no Darth Vader você ficou tão decepcionado com você mesmo? Cara, é porque essa... é uma... Eu não sei, até gosto dessa piada, mas é uma transição muito do nada, né? Eu não tinha realmente... É aquela questão do Link, né? A gente não tem Link. E o Darth Vader do nada no universo nem existiu. A gente ganha uma fluidez também com o tempo de carreira. Sim, sim, sim. Até a gente vai aprendendo a diminuir o tempo. É. Mas no final eu achei que o Darth Vader é bom. Entrou, não. Deu um, deu um... Era tudo em torno... A gente tem um punch bom e a gente constrói o resto em torno desse punch bom. A gente vai tentando te enganar. Vai bordando, né? A gente vai tentando te enganar. Olha pra cá, olha pra cá. Olha quem tem aqui um punch bom. É isso. Somos um ilusionista da comédia. O que que pro Comedy Central, gente? A gente manda pra eles 40 minutos e eles cortam 30. 30. Também. E é assim. É isso. Tu não gosta de azul, não pode... Mas tá melhor já hoje. Nessa época, o cara horrível nessa época. Agora é isso. Não faço mais. Faz... Na época era outro cara. Ah é, tu fez isso já. Fez dois anos produz isso. Mas é porque tem muitas coisas, diretores, coisas da empresa. A gente tem uma empresa que fala disso e esse nome não pode. É, era assim. Não, na verdade essa época... É um lugar jurídico. Então, jurídico. Porque nessa época o Comedy Central ainda tinha esperança de ter anunciante com stand-up. Quando eles desencanaram já... Aí ninguém vai querer mesmo. Pode, pode falar. Depois que eles contrataram Ventura. Não duvida. É. É... 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 É realmente. Não é com isso que a gente vai ganhar dinheiro. E aí não. E aí tinha um negócio que era... Não podia nada. Falava assim... Não, isso aqui não pode, não pode isso, não pode isso... Aí acabava. Não pode, velho. Não pode marca, não pode nome. Não pode palavrão, não pode nada. Não pode palavrão, não pode marca, não pode nome. Não. E aí... Ninguém. Aí ia o stand-up da igreja aí que não tinha nada. E aí acabava... Assista agora! Salt Park! E aí... E a gente... Quase crente falando... Poxa vida, é a panaria. É tão triste, né? O pão demora muito. Aí cortava pro salto. Aí entra o carro. Paca! Paca! Falava todo... Em Hollywood que comeu quem? É, isso. E eles são um dos primeiros que vão falar que o Kevin Space é abusivo. É, verdade. O Tom Cruise e o John Travolta. No armário. É, é. Tudo, cara. Tudo tá no South Park e no Family Guy. O Family Guy falava já da... Do pai das Kardashian, mas fazia muito tempo. Eu lembro, não lembro. Muito! Olha lá nos arquivos. Eles falam muitas coisas há muito tempo, cara. Muito tempo. Muito tempo. É, esse do Kevin Space... Esse do Kevin Space eu não vi ainda do South Park. É, talvez seja Family Guy. Mas tem... Tem, né? É, tudo ali. Eles vão e eles também aí. Entrega todo mundo. E depois cortava de novo pra gente. Porque o stand-up no Comedy Center é meio... No loop, né? É. Passagente ou South Park, é isso. E agora eu patrojo as crianças e todo mundo deu o Cristo. Isso. E um dos stand-up velho. O nosso que a gente assina que nem quando você... Que nem programa da cultura. Vai passar até furar a fita. Não é mais fita. Tá passando até hoje esse daí. Tá. Tá. É mesmo? É claro. Nossa, eu vou reclamar lá, cara. Reclamar o quê? Tô servou pra vida. Você tem que reclamar. Reclamar tem o eu que gravei uma edição com o Rafael Cortes. Nós agora... Ah, essa foi a coisa que eu não fiz, sabia? Ah, gente. Depois o Cortes tem que falar que eu não gosto dele. A gente te ama, Cortes. Nunca eu tô comendo de novo. É, mas a minha defesa aí eu não fiz porque eu comendo de sempre não me chamou mesmo. Não fui porque eu não quis, não. Porque... Tava barrado. Tava de castigo nessa época. É. E o médico fica te tratando feito imbecil a consulta inteira. Fica te examinando lá e ele fica... Muito bem. Prontinho. Ok. Respira. Prontinho. Respira. Ok. Respira. Pronto. Respira. Ele acha que eu vou esquecer de fazer isso, né? Nem ficar avisando. Se não é um imbecil aqui, vai esquecer. Doutor. Não, Doutor. Esse mesmo que eu tô assistindo. Oh, Doutor. Desculpa, Doutor. Eu... Eu esqueci? Pensou noutra coisa aqui, rapaz? Com a mulher em casa aí, Doutor. Passei batido, Doutor. Você tava dando o tempo, né? Tava. 78 minutos. Tava. Tava ali oito minutos. Já tinham cortado... Enquanto tão rindo, né? É. Não, Júlia. Já tinham cortado setenta por cento das piadas. Não sabia se ia dar o tempo. Tinha que fazer render o negócio. Então estica, estica. Olha. Falar um negócio pra você. Tem quase meia hora de programa. Vamos fazer render esse também? Vamos fazer dois? Vamos. Não, tá muito bom. Vamos, vamos fazer. Mais um. Mais um. Então aqui se encerra a primeira parte do pior D, Vitor Camelho. Nossa, Bruno. Quando vai vir o dois? Quando esse daqui der 10 mil views. Ah, dá. Mas você tem que anunciar. Não, eu não sei. Então... Só o fã clube do jornal pode me ver passar vergonha. Exatamente. Pra você ver mais passagens de vergonha. Só se este aqui chegar no 10 mil. É. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Só se gosta de stand-up. Esse canal novo é só pra conversa. Você não gosta. Você sai daqui correndo. Qual pro seu canal? Ainda tem stand-up no seu canal? Não, mas eu vou botar o especial lá também. O especial vai pro seu canal. Vai, vai, vai. Vou botar no meu canal. Não tô afim de começar outro canal pra botar só esse vídeo muito caro. É verdade. Eu preciso... O vídeo caro tem que ir no canal que paga já. Então vai lá no canal do Vitor Camelho. Veja o jornal dele. E veja o jornal meu. E até o dia que tiver 10 mil isso aqui. Até a segunda parte. Tchau, tchau.